A reencarnação humana e o seu papel na evolução espiritual. Apesar de já termos falado dela, poderia me dar uma definição exata do que é a reencarnação? A reencarnação refere-se à pluralidade de vidas físicas ou encarnações, isto é, o mesmo ser ou espírito que já animou um corpo desde o nascimento até a morte pode voltar a encarnar num novo recém-nascido e viver uma nova vida no mundo físico. Qual é o objetivo da reencarnação no que diz respeito à evolução espiritual? O aprendizado espiritual assemelha-se ao que ocorre na escola. Na escola existe uma alternância de períodos de aulas com períodos de avaliação ou provas em que o aluno tem de demonstrar o que aprendeu. O mesmo acontece com o aprendizado espiritual. Na fase de desencarnado, o espírito estuda e prepara-se espiritualmente. No período de encarnado, trata de pôr em prática o que aprendeu sem nenhum tipo de imposição, ou seja, da livre vontade do espírito encarnado. Cada encarnação é uma oportunidade de avaliação de um curso em particular. Se esta avaliação for superada, passa-se ao estudo de um curso mais avançado, que iniciará no plano espiritual com o aprendizado de novos ensinamentos espirituais. Quando o espírito estiver preparado e os seus novos conhecimentos já aprendidos, voltará a encarnar para retê-los com a prática. Me parece que há pessoas que enfrentam na vida provas muito duras, que eu não sei se seria capaz de superar. Em cada encarnação, cada espírito enfrenta as provas que são próprias dessa encarnação e que estão de acordo com a sua capacidade espiritual. O espírito conhece, antes de encarnar, que tipo de provas necessita para avançar e prepara-se cuidadosamente para poder superá-las com êxito durante o período em que não está encarnado. Assim como o esportista que participa numa final não chega a essa competição por acaso, mas como resultado de um treino consciente durante todo o ano em que foi superando previamente diversas provas de qualificação. Portanto, a ninguém são impostas provas que não possa superar. Não entendo qual é a necessidade da reencarnação. Por que é necessário viver mais vezes no mundo físico? Por acaso um aluno conclui a sua formação num único ano? Ainda que tenha aprendido muitas coisas num só ano, haverá sempre alguma coisa que não terá podido aprender e que requer mais tempo. O espírito em evolução é também um aluno e também necessita de mais de um ano, ou seja, de mais de uma vida, para aprender tudo o que necessita e deseja. E não seria possível viver aqui uma vez e passar logo a outro plano da existência e continuar aí a evoluir sem a necessidade de retornar à Terra? Poderia, mas do mesmo modo que seria um desperdício jogar fora uma peça de roupa depois de ser usada apenas uma vez, seria uma subutilização do mundo material se apenas o frequentássemos uma única vez, uns 100 anos como máximo. Que é quanto pode durar uma de suas vidas físicas, comparada com a de bilhões de anos que foram necessários para que se formasse um planeta e se desenvolvessem as condições para poder abrigar vida. É uma questão de otimização de recursos. Por acaso vocês criam escolas de um único ano? No seu mundo, um aluno passa pelo menos 6 anos no mesmo estabelecimento sem necessidade de mudar de local. Por exemplo, numa escola primária, o aluno ficará lá dos 6 aos 10 anos. Apenas quando o aluno completa a sua formação primária é que passa para o ensino secundário e muda de estabelecimento. Pois o mesmo acontece com o espírito em formação. O seu planeta é como uma escola primária onde os espíritos na idade relativa à escola primária vêm aprender. Quando o espírito já tiver aprendido tudo o que essa escola, quero dizer, esse mundo, possa ensiná-lo, poderá então passar a outra escola em que se ministrem conhecimentos para uma educação superior. Ou seja, poderá encarnar num outro mundo mais de acordo com o seu nível evolutivo e as suas novas necessidades de aprendizado. Após isso, continuará evoluindo nesse mundo ou em outro de nível semelhante. E por que razão, se já vivemos antes, não nos recordamos de outras vidas? É uma necessidade do espírito no seu atual estado evolutivo. E por que motivo precisamos de esquecer esse suposto passado de outras vidas? É necessário para se concentrarem nos objetivos da vida atual, sem que haja recordações, próprias ou de outras pessoas, que impeçam o espírito de atuar com livre arbítrio, para que a sua atuação não esteja condicionada pelos atos do passado. E isso parece ir contra a lei da evolução progressiva. Pois se o espírito não pode recordar o que aprendeu em vidas anteriores, não é como se voltasse cada vez do zero? Esquecem-se as recordações concretas, mas não o que se aprendeu espiritualmente. Isso fica retido pelo espírito na sua memória espiritual, ainda que não na memória física, que certamente começa do zero em cada encarnação. Para que entendam isto, dou um exemplo atual. Imagine que alguém inicia o seu primeiro curso de aprendizado em informática e que lhe é entregue um computador para realizar o curso, para que pratique e guarde na memória do computador todos os exercícios e trabalhos do curso. Quando chegar ao final do curso, o aluno terá aprendido uma série de aspectos da informática. No curso seguinte, mudará de classe e mudará de computador. Então, recebe um novo computador, com a memória zerada e com maior capacidade de processamento e de memória, para que possa dispor de toda a sua capacidade para aumentar os seus conhecimentos. Mesmo que o aluno não tenha podido transferir os documentos e exercícios da memória do primeiro computador para o segundo, o que tenha aprendido sobre informática não irá ser esquecido. Com esse conhecimento, poderá configurar o novo computador ao seu gosto, não partindo do zero, mas antes fazendo uso dos conhecimentos adquiridos no primeiro curso, independentemente do que tenha acontecido ao computador antigo e aos dados nele guardados. Quando o espírito encarna num novo corpo, esse corpo é como um computador novo, com a memória zerada que é dado ao aluno ao iniciar o curso, e que o aluno irá utilizar para aprender. Com o tempo, o corpo físico desgasta-se até o ponto de não servir mais ao espírito para continuar avançando. Então, faz-se necessário reformar o computador velho, quer dizer, desencarnar. A memória física, o cérebro, decompõe-se com o resto do corpo, mas não a memória espiritual, que retém tudo o que aprendeu nessa vida. No estado de desencarnado, o espírito pode acessar todos os detalhes de encarnações anteriores, uma vez que deixa de ter a sua capacidade restringida à capacidade do corpo físico. Então, poderemos recordar todas as nossas vidas anteriores quando tivermos morrido? Tudo o que foi vivido nas encarnações de um espírito e no período entre vidas físicas fica arquivado para o uso pessoal do espírito, ainda que, enquanto o espírito for pouco evoluído, a sua capacidade de explorar esta memória seja restringida às vidas mais recentes. A penetração na memória espiritual de vidas anteriores aumenta conforme o espírito evoluir. Continuo sem ver a necessidade do esquecimento de outras vidas. Em que pode prejudicar o espírito a recordação de outras vidas? Creio até que deveria ser o contrário. Se o espírito conservasse a memória das suas vidas passadas, não tomaria maior consciência do processo evolutivo e aproveitaria melhor a encarnação para evoluir? Essa análise racional está correta para os espíritos que tenham alcançado já um certo nível evolutivo. Porém, não para os espíritos menos avançados, a quem um excesso de informação poderia impedir o seu desenvolvimento por não saberem empregar corretamente esse conhecimento. De forma que o conhecimento vai se tornando acessível à medida que o espírito vai evoluindo e vai se esforçando em procurá-lo. Então, terá que me dar um exemplo para que eu compreenda o que quer dizer, porque não vejo como as recordações das vidas passadas podem enfraquecer a evolução de um ser. Certo, mas imagine a situação. Alguém foi um assassino numa vida passada e que tanto ele como outros espíritos que conviveram com ele recordam as más ações praticadas. Este espírito agora refletiu sobre os danos que causou e vem com o propósito de se corrigir na nova vida que começou. Imagine que tenha voltado a encarnar no meio das pessoas que conviveram com ele e que recordam o que ele tinha feito. Nessas circunstâncias, o espírito viveria marcado pelo seu passado e seguramente seria alvo do desprezo contínuo das pessoas que se recordassem que ele foi um assassino e que não sejam suficientemente avançadas espiritualmente para compreender que todos cometemos erros no passado e que todos tivemos necessidade de inúmeras oportunidades para consertá-los. Até poderia haver alguns que quisessem ajustar contas com ele, vingar-se pelas contas pendentes do passado. O espírito também poderia, sob essa pressão do meio, torturar-se emocionalmente, ou, o que seria ainda pior, vingar-se dos que o oprimissem e retomar a sua atividade criminosa, de modo que, longe de conseguir um melhoramento, estaríamos condenando-o à estagnação espiritual. E como o esquecimento das vidas passadas pode ser benéfico? Podemos imaginar como se o espírito tivesse aderido a um programa de proteção de testemunhas, em que a testemunha protegida, antigo delinquente, com base na colaboração com a justiça e para evitar represálias dos seus antigos companheiros, é atribuída uma nova identidade e um novo trabalho em um local afastado para que inicie uma nova vida, longe de perigo, com o objetivo de o reinserir na sociedade. Neste caso, este efeito de nova identidade consegue-se através da reencarnação e esquecimento das vidas passadas. E será sempre assim? Quero dizer, nunca poderemos nos recordar do que fizemos em vidas anteriores enquanto estivermos encarnados, sem esperar pela morte? Nunca não. De fato, como disse no início, existem pessoas que têm recordações esporádicas de outras vidas, sobretudo na infância. E algumas conseguem recordar alguns por menores através da hipnose regressiva. No Oriente, conhecem-se muitos mais casos de recordações espontâneas de vidas passadas em crianças do que no Ocidente. Isso deve-se ao fato de, sendo regiões em que se acredita na reencarnação, os pais não reprimirem as crianças quando estas contam o que recordam. Porém, a recordação consciente só será possível quando no mundo encarnem majoritariamente espíritos que tenham avançado o suficiente no aprendizado do amor para não utilizarem o passado como desculpa para não amar. Recordarão quando compreenderem que todos somos irmãos e que cometemos erros no passado e que todos tivemos necessidade de inúmeras oportunidades para corrigir. Assim acontece em mundos mais avançados, em que a recordação de uma ou várias vidas anteriores é o normal. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?